Raíssa Rafaela Santos A favorita Já tô sabendo o que você tá dando em cima de quem não é seu Não pague de doida Seja mulher pra saber que perdeu O amor dele sou eu, o amor dele sou eu Deixa eu te lembrar que ele só tá contigo porque terminei Então abaixa o tom, lembra de tudo que falei Que ele me liga todo dia querendo me ver E eu que digo não, pena de você Ele não tá contigo, você só quer chamar atenção Mas não vai rolar não, ele não te quer não Rosinha, cala a boca, não me faz mostrar a ligação Que eu gravei dele chorando, pedindo perdão Ele não tá contigo, você só quer chamar atenção Mas não vai rolar não, ele não te quer não Rosinha, cala a boca, não me faz mostrar a ligação E eu gravei dele chorando, pedindo perdão Já tô sabendo o que você tá dando em cima de quem não é seu Não pague de doida Seja mulher pra saber que perdeu O amor dele sou eu, o amor dele sou eu Deixa eu te lembrar que ele só tá contigo porque terminei Então abaixa o tom, lembra de tudo que falei Que ele me liga todo dia querendo me ver E eu que digo não, por pena de você Ele não tá contigo, você só quer chamar atenção Mas não vai rolar não, ele não te quer não Rosinha, cala a boca, não me faz mostrar a ligação Que eu gravei dele chorando, pedindo perdão Ele não te quer não Ele não te quer não Oh, oh 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 oh